O estudo mostra também as áreas que foram desmatadas e que agora voltam a ser floresta nativa. De acordo com um sistema que usa imagens de satélite, essas áreas reflorestadas representam mais que o dobro daquelas que foram desmatadas. O TerraClase é um projeto de investigação das áreas desmatadas da Amazônia. Através dele, é possível saber o que foi transformado em plantação, pastagem e as áreas que estão sendo recuperadas. Para isso, o estudo se baseia no mapa de um outro programa de monitoramento por satélite, o PRODES. O estudo mapeou cerca de 750 quilômetros quadrados de área da Amazônia Legal, que sofreu desmatamento entre 1988 e 2012, e representa em torno de 18% da floresta nativa. Dessa área, quase 60% estão sendo utilizadas como pastagem. A agricultura corresponde a quase 6% e os territórios com vegetação secundária, aqueles que estão sendo cobertos naturalmente, correspondem a mais de 22%. No total, são 172 mil quilômetros quadrados em regeneração na Amazônia. 65% estão pelo menos cinco anos sem serem explorados. Isso representa mais que o dobro da área desmatada no mesmo período. Esses dados estarão tornados disponíveis a partir de 1º de dezembro, em que nós vamos possibilitar acompanhar de onde vem esse território, para onde ele está indo, qual é o uso que está sendo dado, e acompanhar isso online, com toda a tecnologia. Isso vai possibilitar a gente dialogar com cadastro ambiental rural por município, nós podemos fazer essas análises para o município, e por isso integrar as políticas públicas, como também consolidar isso no âmbito da agricultura de baixo carbono, aperfeiçoando, melhorando, não só aquilo que nós vamos apostar em recuperação florestal pelo Código Florestal, mas também aperfeiçoar aquilo que é a própria agricultura de baixo carbono, na revisão do Plano Nacional de Mudança do Clima, que está aí colocado. Essa é a terceira edição do estudo, que vem acompanhando as áreas de floresta cortada desde 2008. Na comparação com os estudos anteriores, é possível saber as mudanças no uso dessas áreas. Por exemplo, 13% das pastagens estão voltando a ser florestas. O Terra Class 2012 mostrou que os cultivos agrícolas anuais, como a soja, aumentaram nas áreas antes desflorestadas, na comparação com o levantamento anterior. Mas esse plantio não avançou sobre novas áreas desmatadas ou em recuperação. A maior parte do aumento das lavouras foi em cima das pastagens. Segundo a Embrapa, uma das causas disso é o programa ABC, que estimula meios de produção sustentável no campo. O Plano ABC é uma política pública que estimula os agricultores a combinar pecuária com lavoura, pecuária com lavoura e floresta. Certamente, esses valores tendem a crescer de agricultura se relacionando com pastagem em função desse estímulo, com crédito a custos mais baixos e um esforço do governo brasileiro no sentido de que possamos cumprir essa meta de reduzir a emissão de gases na agricultura brasileira. Obrigado. 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 Obrigado.